Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao terceiro dia da primeira semana de história da Universidade São Francisco. É com muita alegria e satisfação que hoje faço a mediação da nossa terceira, nosso terceiro dia, da nossa terceira mesa redonda. Hoje, com o título Junho de 2013, uma análise histórica e econômica. Como dissemos anteriormente, a semana, a primeira semana de história, pensada previamente na sua organização para celebrar o dia do historiador, a semana do historiador, comemorado hoje este dia, dia 19 de agosto, e junto a esse ensejo recebemos na semana passada, como viemos trabalhando ao longo dos dias do nosso encontro, a notícia da regulamentação da produção de historiador. Então, com muita alegria, comemoramos este dia e este fato da nossa semana, e hoje, recebendo aqui para conversar um pouco com a gente, para discutir e apresentar, numa análise contemporânea da história do presente, recebemos hoje os professores Márcio Bernardi e o professor Tadeu Vaz Pinto, para podermos dialogar a respeito, como disse, da história do tempo presente. Sem mais delongas, quero convidar o professor Márcio Bernardi a se apresentar, contar um pouco aí da sua trajetória e do que aguardamos, do que vamos trabalhar na mesa de hoje. Professor Tadeu, em breve, se juntará a nós, na nossa mesa redonda. Daqui a pouquinho ele está chegando, por compromissos previamente assumidos, ele nos encontra daqui a alguns minutinhos. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Professor Márcio, é com você. Boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Queria parabenizar os profissionais de história, estudantes de história, que estão fazendo parte dessa mesa hoje, e as pessoas que não são da história e que estão interessadas no debate. Eu acho que é interessante, antes de qualquer coisa, a gente deixar bem claro uma coisa. O nosso debate aqui, ele não é político partidário, ele não tem esse objetivo. Então, vamos evitar adjetivações, tanto à esquerda quanto à direita. Vamos faltar no debate acadêmico. Se a gente for fazer uma apologia, a gente faz uma apologia no sentido que Mark Bloch dizia, uma apologia da história. Vamos debater a história em todos os aspectos de o que ela envolve. Tá bom? O professor Tadeu também, não estando nesse primeiro momento, é interessante porque a gente vai tratar mais questões históricas. O Tadeu é um economista, é interessante ele chegar um pouco depois também, porque a gente vai se aproximar mais quando a gente for discutir a questão do lulismo, como que dá suas estruturas e o plano econômico do governo, da junção do governo PT. Tá bom? Então, quando a gente começa a falar de junho de 2013, que eu defendi minha dissertação de mestrado sobre esse tema, a gente tem que tomar um pouquinho, a gente tem que voltar um pouco atrás, para entender a configuração dos movimentos sociais, principalmente... Gente, desculpa, eu vou parar em alguns momentos, porque tem pessoas entrando na sala e eu tenho que autorizar. Eu ainda não estou acostumado com essa dinâmica. A gente tem que voltar um pouco no tempo para compreender as questões políticas e econômicas que estavam acontecendo no final da década de 90. No final da década de 90, a gente percebe o fim do Estado Soviético, a gente percebe uma mudança no paradigma político. Com isso, a gente começa a pensar... O capital surge novamente como uma estrutura, como se fosse o vencedor da disputa ideológica. E isso fica muito claro, quando a gente pega, no final da década de 90, um evento chamado a Reunião da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Eles começam a se reunir na Suíça e vão passando em vários países discutindo a nova matriz econômica para o século XXI. E o que tinha na base dessa discussão? Tinha um Estado menor, um capital livre, sem imposto e sem amarras. Com esse contexto... Com esse contexto, a sociedade vende-se a ideia social de que o capitalismo chegou para ficar e agora em dia a gente vai viver num período de tranquilidade e calmaria. Só que o que acontece é exatamente o oposto. A gente tem, nesse período, começam a surgir novas manifestações, novas formas de manifestações que vão além do campo estrutural de partidos políticos. Isso acaba sendo retomado e definido muito claramente com a Batalha de Seattle. O que foi a Batalha de Seattle? Foi uma manifestação que aconteceu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, aonde mais ou menos 100 mil pessoas saem às ruas. E eles saem às ruas questionando as políticas econômicas que a OMC queria implantar. Segundo essas pessoas, essa manifestação, essa nova política econômica, tinha como objetivo dificultar o crescimento econômico e explorar os países que eles consideravam terceiros mundistas, que no caso são as Américas Latinas, Américas do Sul, África, toda essa região. Eles consideravam também que impactos ambientais incalculáveis, por causa da falta de regulamentação do setor petrolífero, além da terceirização e precarização da mão de obra. que é um processo que a gente percebe que acontece hoje em dia. Esse processo, essa manifestação, ela dura três dias. Essa manifestação tem seu ápice num cartaz onde é escrito motoristas de caminhão e ambientalistas juntos, lutando pela mesma causa. Isso mostra que os movimentos passam a ser heterodoxos. Não existe mais uma homogeneidade de pautas, de como os movimentos atuam. A partir de agora, são fragmentações que se unem para se debater, para se manifestar, não necessariamente dependendo da manifestação política. Isso é interessante colocar que isso está acontecendo na Europa e Estados Unidos. No Brasil, esse período tem uma manifestação inversa. A gente percebe isso com as manifestações do MST, como ele se fortalece, a marcha do MST após o massacre de Aldorado de Carajás. Então, a gente percebe uma manifestação diferente no Brasil, onde há uma centralidade em lideranças e em partidos. Isso é importante para a gente analisar, porque a gente vai perceber que isso é um debate que vai retornar em junho de 2003. Tudo bem? Então, no décado de 90, a gente tem essa reconfiguração do capitalismo. De repente, o capital passa a acreditar que ele não necessita mais de amarra. No começo do século XXI, 2000, 2001, a gente tem uma nova reconfiguração, principalmente porque temos a popularização da internet. A internet começa a se tornar algo acessível a todos. E essa popularização acaba desencadeando um outro movimento também, que o Ricardo Antunes, ele apresenta no seu livro O Novo Tempo do Mundo. O que ele vai argumentar? Ele vai argumentar que desde o século XV, XVI, com as navegações, o mundo parece que começa a movimentar mais rápido. De repente, o tempo passa mais rápido. E com a internet, a gente tem uma nova aceleração. O tempo não é mais o tempo humano, mas é o tempo do capital. É o tempo da especulação. E isso acaba se refletindo também nos meios de comunicação, que é um outro aspecto que a gente vai discutir ao longo do tempo. Com essa popularização da internet, surgem novas maneiras de se organizar os movimentos sociais. Os movimentos sociais começam a se organizar por redes. Aquela ideia dos anos 90, da Batalha de Seato, que teve uma certa dificuldade de se organizar, de repente, com a internet, ela passa a ser mais dinâmica. Porque você consegue se localizar com grupos a partir de hashtags, a partir de comunidades, em páginas de redes sociais, em qualquer uma dessas questões. E quando isso surge, quando que isso se fortalece, que a gente pode definir, se a gente pudesse definir no marco, eu acho que o primeiro passo é a Primavera Árabe, que ocorre em 2010, o primeiro movimento. A Primavera Árabe, ele acontece em 2010, vai até 2012. Apesar de não ter nenhuma relação direta com o nosso sistema democrático, com o nosso sistema social, é o primeiro grande evento aonde a internet aparece. Por quê? Ela aparece de tal forma que o governo chega em alguns momentos a afastar ou dificultar o acesso à internet para os outros manifestantes para as manifestantes das cidades, dos países envolvidos. E isso... Desculpa, gente, aí que eu estou... Espera aí... E isso fica muito... E isso mostra a dimensão que a internet toma nas comunicações e movimentos sociais. O Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, ela se torna um movimento muito mais forte. Na internet, nos países da Europa e as Américas do que nos próprios países que fazem parte da Primavera Árabe. Isso mostra que também a maneira de se apoiar nas manifestações também muda com a internet. De repente, todo mundo pode participar de uma manifestação sem necessariamente estar nela. O outro grande movimento que a gente pode colocar como desencadeador disso é o Occupy Wall Street, que acontece nos Estados Unidos, onde um grupo de jovens vão para frente de uma praça de Wall Street e começa a manifestação contra o sistema financeiro. Então, o que a gente tem? A gente tem uma continuidade desse debate de 1990. De repente, a sociedade como um todo, esses jovens, eles se reúnem para questionar, falam, olha, vocês não fizeram esse acordo com a Unicef que queriam nos anos 90, então o mercado tem que ser regulamentado. e eles começam a ir para as ruas manifestar esses argumentos, eles começam a manifestar isso. O Occupy Wall Street, ele se transforma quase numa bandeira mundial e começa a discutir a lógica do capital. Isso acaba chegando no Brasil também, em 2012, que é um evento que pouca gente conhece, que é o Occupy Sampa. O Occupy Sampa aconteceu no viaduto do Chá, onde alguns manifestantes também se questionavam e eles faziam pautas amplas. É isso que é importante deixar bem claro nesse novo momento de manifestações. As pautas são amplas. Isso não quer dizer uma não centralidade de manifestação. Isso fica muito claro quando a gente pega o manifesto do Occupy Wall Street. Um dos seus líderes, ele responde a uma revista canadense que pergunta, ok, vocês estão questionando saúde, educação, moradia. Isso não é uma pauta única. Qual é a pauta central de vocês? Ele responde, após uma assembleia com os outros manifestantes, é, a minha pauta é melhor saúde, é melhor educação, é direito à moradia digna. Isso se responde aonde? No campo do capital. Isso é muito interessante, porque por mais que seja uma ideia plural, esses movimentos buscam uma centralidade. Eu não estou falando que todos os movimentos plurais têm essa centralidade, mas essas características nesses movimentos têm. Em 2011, também acontece um outro exemplo muito importante dessa manifestação, é o Indignados na Espanha. O Indignados na Espanha, que também ficou conhecido como 15M, foi um movimento onde a população foi para a rua e começou a questionar o sistema financeiro espanhol, principalmente por causa da crise. Isso é interessante deixar marcado, porque esse tema eu vou retomar depois, quando eu vou falar do lulismo. Então, a gente tem uma demanda vinda da internet, de um novo grupo social, de uma nova manifestação, novas formas de agir, novas formas de se manifestar. Então, a gente tem tudo isso dinamizando no novo século que se abre. E aí, cabe uma retomada do que eu fiz na minha pesquisa. Na minha pesquisa, eu trabalhei com dois aspectos. O primeiro, eu trabalhei com história oral, ou seja, eu fiz o recorte e fui atrás dos manifestantes, perguntando o que você foi fazendo na manifestação. Qual era o seu objetivo? Porque se não é uma manifestação onde todos têm os mesmos objetivos, teoricamente, então eu tenho que saber o que cada um está fazendo nessa manifestação. Isso foi interessante por quê? Porque o segundo aspecto da minha pesquisa foi contar por a imprensa. Isso se torna extremamente importante. Por quê? Porque a gente começa a perceber uma desigualdade entre o discurso da imprensa e o discurso das ruas. E, para mim, essa configuração permanece até hoje. Essa falta de laços entre o que a imprensa apresenta e o que as ruas demonstram, isso ficou bem claro, ainda é uma permanência de junho de 2013. Dito isso, então, essa aceleração do tempo, essa nova forma de movimentação com a internet, ela afetou a imprensa como um todo. Por quê? A imprensa, e aí é uma coisa que eu compreendi, ela não é neutra. E com isso, quando eu falo ela não é neutra, eu não quero dizer que ela está defendendo um partido A ou um partido B. Não é esse o papel da imprensa. A imprensa, ela não faz esse questionamento. a imprensa, ela tem um debate dentro dos seus editoriais, mas com uma visão e defesa da produção do capital. Porque é lá que ela se reproduz e é lá que ela depende de vender para sobreviver. Então, o debate da imprensa, ela nunca é partidária. Ela tem uma direção e é uma direção capital, independente do governo. a gente percebe isso nas manifestações de junho de 2003 como no primeiro momento, quando num primeiro momento a gente percebe que a imprensa se colocou contra as manifestações. Ela só se revolta, só se coloca favorável às manifestações na hora que começam a surgir as imagens da internet. E isso fica muito nítido se a gente retomar ao caso da Atena. Eu não sei se vocês lembram do da Atena. O da Atena, um belo dia, no começo das manifestações, ele surge com a primeira pergunta simples que ele sempre ganhou quando tem essa pergunta, que é você é favorável a protesto violento? E a população fala assim, somos favoráveis a um protesto com violência. Então, o da Atena, nesse momento, ele não sabe o que responder. Então, ele retoma de novo a pergunta. Eu acho que eu formulei mal a pergunta. Daí ele mostra, você acha que a manifestação violenta contra a propriedade privada é justa? E ele perde de novo. Ele vai perdendo três, ele perde três vezes a votação. Isso é simbólico numa disputa de hegemonia da comunicação. É a primeira vez que o apresentador que tem o seu público fiel, que é um público mais conservador, que tende a aceitar uma violência do Estado, levando em consideração o Estado como detentor do patrimônio da violência, e ele perde. Esse é o primeiro sinal de que a imprensa tem que mudar o seu posicionamento. Mesmo não querendo, pois, nesse período, a gente tem que levar em consideração o quê? Estava próximo da Copa do Mundo, da Copa das Américas e das Olimpíadas. Isso são fatores primordiais para a imprensa defender as manifestações, a não-manifestação e a força de violência do Estado. Depois ela retoma o contrário. A primeira, dentro desse espaço da internet, qual foi o primeiro canal que surge para discutir a imprensa, para discutir as manifestações para apresentar? É o Mídia Ninja. O Mídia Ninja surge, apesar de todo mundo acha, ela não surge como, ela não surgiu no junho de 2013, ela é um evento que surge em 2006, eu não sei se tem alguém aqui ligado à cultura, mas ele surge dentro da, dos editais do Ministério Público, da Teia Viva, que são formas do governo financiar pequenas culturas industriais e eles começam a fazer festivais alternativos de música. E, de repente, em 2011, tem um assassinato em São Paulo. Um ciclista foi atropelado na Paulista. Esse ciclista foi atropelado na Paulista, acabou já numa comoção nacional. em São Paulo teve uma manifestação de ciclistas pelados. Os ciclistas começaram a andar pelados pela Paulista. Esse grupo de jovens, eles tiram uma foto dessa manifestação e sobe no Twitter. Isso acaba repercutindo, começa a ser divulgado extensivamente. Isso faz com que eles percebam que, olha, a comunicação está mudando, a comunicação está se tornando mais rápido. e eles criam o Mídia Níndia. E o Mídia Níndia só vai se fortalecer realmente em 2013. Ao ponto deles conseguirem chegar, dialogar com o coronel da polícia durante as manifestações. De igual para igual e não sofrer nenhuma violência. Que era uma coisa que eles falaram que eles sofriam sempre. Eles não sofrem mais porque eles se tornam reconhecidos nacionalmente como uma forma de comunicação. Isso também fica muito claro. E eles colocam que essa velocidade é muito clara e tem essa distinção porque eles tiram a foto do celular, eles filmam e já fazem ao vivo. Eles podem fazer uma transmissão ao vivo. Que é uma questão que a imprensa, os jornais, eles não fazem. Por questões de propaganda, de interesses do capital, eles dão uma manifestação e colocam links ao vivo. É muito raro quando colocam. Em junho de 2003 eles quase não colocam. Eles fazem manifestação em cima dos prédios do primeiro momento. Eles só colocam no finalzinho quando há uma mudança entre os manifestantes daí a imprensa começa a se aproximar. Mas no primeiro momento o capital, a produção de imagens cabe toda à internet. Então a gente percebe que a internet popularizou e permitiu que a sociedade crie uma nova forma de comunicação mais rápida. Que não necessariamente depende dos meios de comunicação. Qual é o problema disso? É que você cria bolsões ideológicos. Você cria as famosas bolhas. E essas bolhas são um problema que a gente tem que colocar hoje em dia em pauta quando a gente discute comunicação. Esse é o perfil de como que a manifestação de junho se estruturou. Alguém me perguntou aqui no chat quantas pessoas eu entrevistei. Ao todo foram 60 pessoas. E eu dividi em dois grupos. Em três grupos. Grupos de movimentos sociais, aos quais eu fui para partidos, sindicatos, pessoas que eram ligadas a movimentos sociais, a partidos, e que pararam em algum momento de fazer parte dessas manifestações, de seguir o partido, desfiliaram, e pessoas que nunca participaram de manifestação. Então, eu quis pegar esses três campos para compreender o que levou eles para essas manifestações. para fazer esse contrapelo, esse contrapelo entre os discursos. E aí vem algumas questões interessantes quando a gente para para analisar junho de 2013. Que é, se a gente tentar fazer uma análise apenas da cidade de São Paulo, que é como as manifestações, como que a imprensa vendeu que as manifestações de junho de 2013 aconteceu graças à cidade de São Paulo, a gente pode cair dentro de um discurso político-ideológico do PT. Se a gente faz uma análise do que representou junho de 2013, a gente não cai dentro desse discurso. Por quê? A primeira cidade que faz a manifestação é Porto Alegre. Ela faz no dia 21 de janeiro. São Paulo só vai se manifestar no mês 6, no dia 6. Então, a gente percebe, quando a gente pega a tabela, as manifestações, elas vão surgindo à medida que as cidades vão aumentando o transporte público. Não é uma questão partidária. Ela é uma questão da demanda social. Se foi aumentando o transporte público nas cidades, se foi criando as manifestações. Isso é importante deixar claro, porque na primeira manifestação de Porto Alegre, que foi notícia, foi uma capa de um jornal do Rio Grande do Estado, mostra que na manifestação tinham 90 pessoas, essas 90 pessoas, 30 petistas, 30 tanques e uma população que eles consideram como civil. Então, aí a gente já percebe que ela é uma manifestação plural, ela não é partidária e ela segue o calendário do aumento das passagens. Isso também é interessante ressaltar que quando a gente fala do surgimento do MPL, do MPL, ele não é algo que surgiu agora. o debate sobre o aumento do transporte público é um debate histórico, principalmente no Brasil, para a classe trabalhadora. Porque a gente pode voltar à revolta do Vintém, de 1870, que é a primeira revolta contra o aumento do transporte público. Naquela época, a população andava de bonde e teve uma manifestação e o governo resolve aumentar o valor da passagem. A cidade do Rio para. Então, essa é a primeira manifestação registrada no Brasil sobre o aumento do transporte público. Pelo menos foi a primeira que eu localizei. Registros oficiais. Depois, em 1990, temos a revolta do Buzum em Salvador. A revolta do Buzum em Salvador parou em Salvador durante 15 dias. Principalmente, qual é a população que participa dessa manifestação? Estudantes, jovens e trabalhadores. Que é a grande maioria que vai participar de junho de 2013. Então, a gente não pode cair nesse discurso quando a gente pega só a cidade de São Paulo. A manifestação de junho de 2013 é mais do que a cidade de São Paulo. Ela só vai parar de verdade agora, em agosto. A última cidade que para a manifestação de junho é em agosto. Ou seja, é muito curto, é muito um discurso eleitoral, partidário, a gente falar que junho de 2013 resume apenas a São Paulo e a Rio. E por que que é importante a gente ressaltar isso? E aí eu retomo para a questão da imprensa e do capital. Como eu já adiantei, a gente tem nesse período. O Brasil estava preparando a Copa das Américas. Os primeiros jogos eles ocorrem com manifestação. A população, principalmente no Belo Horizonte, a população Priscila participou dessa manifestação. Em Belo Horizonte eles têm que fechar as ruas para os ônibus andarem. A rua estava de um lado paralisada e do outro lado estava a polícia permitindo o acesso. E isso fica... E por que é importante a gente deixar isso claro? Porque a imprensa no primeiro momento quando ela criminaliza as manifestações ela acredita que ao criminalizar a população não vai às ruas e o capital ele vai produzir se reproduzir normalmente. Nada vai impedir que ele continue seguindo a sua função que é garantir patrocínios garantir a sua vez o direito de imagem as propagandas que as televisões já tinham vendidas. Então tem esse debate por trás da negativa da imprensa em apresentar a junho de 2013 como algo positivo num primeiro momento. Isso quer dizer que é uma imprensa favorável ao governo? Não. Não quer dizer. mas quer dizer que naquele momento é interessante fazer a defesa do governo. Isso acontece em todos os governos. A imprensa ela não ataca ou defende um governo. Ela procura o interesse dela. Ela tem o interesse próprio dela. E a internet ela vai quebrar isso. E é uma permanência aqui até hoje. Esse debate entre a imprensa e a internet ele gira muito em torno disso. Tanto a esquerda quanto a direita há esse debate. E com isso eu estou dizendo que a imprensa ela entra? Não, não estou dizendo isso. Longe disso. E ela percebe também ao longo do tempo se de repente o da Atena que é o maior ícone ele pede no programa popular que ele sempre ganha um debate sobre a violência temos que repensar essa lógica. E o governo passa então a criminalizar o governo. Sobre a forma de quais partidos aí sim a gente cai dentro do esquema partidário do PT. Do PT de São Paulo que o Fernando Haddad tinha acabado de assumir a prefeitura e do Rio de Janeiro sobre a figura do PMDB na época o prefeito era do PMDB. Isso é importante deixar claro por quê? Porque também são as duas principais cidades que vão sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eduardo Paes obrigado. São essas duas principais cidades por mais que São Paulo não esteja fazendo parte da Copa América mas ele é um espaço de investimento muito claro muito forte para o desenvolvimento do capital. Tem uma arquiteta que eu usei muito na minha dissertação que eu recomendo muito chamado Raquel Raulim eu não sei se todo mundo conhece ela é uma arquiteta que ela é conselheira da ONU e ela mostra a geografia que foi criado na Copa do Mundo e nas Olimpíadas de desapropriação desapropriação dos de terras para criar. Então a gente tem esse espaço esse conflito do capital interferindo diretamente na lógica da cidade. Então a gente tem essas disputas no meio entre a aceitação a negação da imprensa com as manifestações e a aceitação no segundo momento. A gente tem uma disputa entre interesses particulares e privados. Junho de 2013 ele acaba ele acaba resultando também numa disputa de discursos. como eu falei se a gente pegar essa cidade de São Paulo a gente tem um discurso aonde se coloca a criminalização ao partido dos trabalhadores por parte da imprensa. Isso se a gente levar para o aspecto de São Paulo tem um pouco de realidade só que ela esconde também um outro traço muito importante que é os movimentos sociais como um todo eles perderam a capacidade de falar com pessoas fora da sua rede. Isso fica muito claro quando a gente analisa junho de 2013 quando a gente vê principalmente uma dos jornais que eu analisei foi o jornal da Record e o jornal da Cultura. Eles mostram exatamente essa separação entre manifestações partidárias e não partidárias. Isso mostra um distanciamento da política real. A política real é essa. É. De repente os movimentos sociais não conseguem mais dialogar com a sua classe. Isso a gente vai ver mais à frente quando a gente for discutir as características do lulismo. Isso tem um fundo do porquê. E também há críticas à esquerda e à direita desse processo. essa manifestação essa divisão essa manifestação ela deixa muito claro um outro aspecto. Dentro dessa fragmentação dessa dificuldade do partido do governo reconstituir uma base novamente ela cria um discurso que fica muito claro numa reunião ministerial onde a Dilma ela fala olha eu lanço uma nota pública falando que vamos investir 50% do pré-sal vamos investir 50% do pré-sal da saúde e da educação. Isso foi extremamente importante e progressista. Isso foi uma característica que junho de 2013 conseguiu. Qual é o problema disso? É que junho de 2013 ele não conseguiu manter os seus ganhos. Por quê? porque essa base do partido dos trabalhadores não conseguiu adentrar para além das suas bases. Junho de 2013 mostrou uma crise sistêmica que já existia dentro da esquerda. Isso é muito claro em junho de 2013. Porque de repente o partido o maior partido da esquerda brasileira ela se vê no poder mas ao mesmo tempo ela não se vê dirigindo um processo de manifestação que é o oposto do que o lulismo espera. A gente vai retomar o conceito do lulismo daqui a pouco. Então o PT ele não sabe o que fazer. A imprensa se aproveita desse momento e cria essa negativa essa narrativa anti-PT mas que ela já surge antes e que ela aproveita desse momento. Ela aproveita desse momento e ela percebe se não fizer isso agora a Copa do Mundo não vai acontecer. Isso fica muito claro quando a gente lembra das manifestações com os cartazes que tinham dinheiro para estádio tem dinheiro para hospital não tem. O que que isso mostra? Isso mostra que as bases sociais e aí no âmbito da esquerda eles não souberam dialogar eles não souberam fazer apresentação do que seria esse gasto o que é gasto o que não é gasto porque as manifestações ela não é um movimento de politizar ela é um movimento de extravaso cabe a manifestação cabe pós a manifestação sim fazer esse debate sobre politização que é uma coisa que não aconteceu até hoje é uma coisa que não existe até hoje dentro desse campo então junho de 2013 ela surge como Vladimir Safat coloca no artigo sensacional que é é a morte da nossa democracia moderna que surgiu em 88 Safat ele coloca isso o pacto social que existia foi feito com a constituinte ela não existe mais e a gente tem isso até hoje por que? porque mostra que a imprensa ela não consegue fazer mais o seu papel eu não estou falando que ela fazia seu papel bem ou mal que era o papel de reprodução do capital com um discurso linear e sem críticas não a partir do momento hoje qualquer pessoa com o celular pode gravar um vídeo pode fazer uma notícia disparar no whatsapp as fake news é esse processo é esse debate e isso tem uma noção básica do desenvolvimento do capitalismo e da própria internet dos meios de comunicação então isso eu não estou falando que é certo ou que é errado mas é que mudou a dinâmica do desenvolvimento e é uma coisa que ainda não foi percebida pelos alguns setores sociais agora eles estão percebendo então é isso agora dando essas essas questões mais históricas eu queria retomar agora a noção que eu estava discutindo sobre o lulismo e os seus sentidos do que é o lulismo para isso eu vou pegar um autor que eu acho fundamental um autor fundamental que é o André Singer e o André Singer ele é muito interessante porque assim mesmo ele não sendo historiador ele é um cientista social eu acho fundamental porque ele mostra também como que é a atuação do historiador no tempo presente porque quando ele escreve o sentido do lulismo que é um livro que eu uso muito e as contradições do lulismo sim é o pai dele também o Paul Singer um dos militantes históricos da fundação do PT o Singer ele estava no governo o Singer era um dos ministros do governo Lula e ele começa a perceber que a base do governo Lula está mudando e isso fica muito claro quando a gente percebe quando a gente percebe as manifestações de junho de 2003 o André Singer ele define ele abre o lulismo ele fala olha a noção de lulismo pode ser compreendida na eleição de 2002 mais precisamente numa coisa que o Lula fez chamada carta ao povo brasileiro nessa carta ao povo brasileiro o Lula ele coloca três questões fundamentais ele coloca que ele não vai mexer na propriedade privada ele vai permitir que o capital circule normalmente e ele permite não e ele promete não romper com as estruturas institucionais essas três características ele consegue fazer em nenhum desses aspectos ele mudou isso realmente a carta do povo brasileiro foi mantida integralmente algumas pessoas colocam que quando o Lula escreve isso ele escreve para garantir apoio do mercado internacional dos bancos de todas as questões o Singer faz um outro apontamento ele fala para além disso a carta ao povo brasileiro ela tem como objetivo e como 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 público alvo as classes populares porque o Singer coloca isso ele argumenta que no Brasil a classe popular ela tem muito medo de qualquer processo revolucionário por uma simples questão em qualquer processo revolucionário se der errado no Brasil por menor que seja a tentativa os primeiros que vão sofrer são os pobres então os pobres eles tem esse medo dessa mudança ele coloca até como uma um certo conservadorismo dessas classes populares isso a gente está em 2002 a eleição de 2002 Lula ganha ganha no segundo turno com 20 milhões de votos de diferença e quem é o público que vai eleger o Lula são a classe média e os grandes centros urbanos então é por isso que o Singer faz esse apontamento com as classes populares porque isso vai inverter depois então ele vai colocar e ele percebe que após a eleição de 2002 o Lula começa a perceber que o PT não consegue dialogar com quem deveria ser a sua base que é a classe trabalhadora a classe pobre segundo a visão do Singer então o que que o governo faz ele começa um foco no social que é uma das coisas que está na carta do povo brasileiro em 2003 surge-se o Bolsa Família e essa Bolsa Família ela tem um objetivo claro não é político não é político eleitoral mas é o que o Singer vai colocar depois mais pra frente entre uma disputa entre o Estado moderno e o Estado arcaico a gente vai chegar nisso então a gente vê um governo que tenta mudar a sua estrutura dar acesso para as outras camadas em contrapartida para uma classe média não existe mais ou menos essa demanda não tem uma tanta celebridade isso fica muito claro quando a gente lembra do debate que existe até hoje que é do imposto imposto de renda se vai subir o teto se vai subir a líquida ou não isso é uma demanda da nossa classe da classe média isso ainda não aconteceu em 2005 surgiu a crise do mensalão o escândalo do mensalão e com isso a classe média ela rompe competir em 2005 a gente tem uma permanência que é temos um fortalecimento da pauta moral a pauta moral ela passa a tomar conta da política nacional não se discute mais questões econômicas questões qualquer outra a pauta moral se torna o chamariz da política nacional desde 2005 por quê? porque uma classe média ela começa ela se vê frustrada com o PT e ela acha que tudo é igual então a pauta moral começa a dominar a nossa sociedade temos a eleição de 2006 a reeleição do Lula em 2006 é apresentado definitivamente a ruptura entre a classe média e o PT essa ruptura permanece até hoje o PT não consegue mais dialogar com a classe média isso isso fica muito claro quando a gente vê alguns intelectuais do PT fundadores as críticas que eles fazem a classe média não existe mais esse diálogo e proscinge em 2006 é quando realmente a gente pode definir o que surgiu o lulismo porque os pobres eles começam a apoiar o governo Lula e uma outra característica muito interessante é que essa diferença de 20 milhões de votos da eleição de 2002 permanece em 2006 então a gente tem basicamente uma troca de campos ideológicos de classes sociais se em 2002 as grandes cidades e a classe média elegeu o Lula em 2006 a gente tem o contrário a gente tem as pequenas cidades e as classes populares que elegem Lula tá e aí o Singer faz um novo recorte que ele define quem é o lulismo o lulismo ele não é movimento social ele não é cult ele não é MST ele não é UNE ele não é nada ele não são essas instituições ou esses essas organizações sociais que a classe em si que eles se reconhecem como classe e fazem manifestações diariamente o setor público isso é a classe em si que se reconhece como classe e se organiza para o assim o lulismo é formado por um movimento de massa passivo e o que que é esse movimento de massa passivo não é um movimento que fica esperando as coisas acontecendo mas é um movimento que ele exerce a sua função política cada dois e dois anos que é a partir do voto para candidato a prefeito para candidato a governo a presidente por isso era tão importante a figura do Lula nesse período então o lulismo ele representa isso né e ele é uma classe em si o que que isso quer dizer ela não tem uma unidade de pautas ela não ela não se enxerga como um igual elas procuram demandas que acontecem mas não quer dizer que todos estão unidos na mesma vontade na mesma demanda algumas coisas são similares outras não e isso fica muito interessante quando a gente para para analisar junho de 2013 é basicamente essa massa passiva que o Lula coloca eleitoral que é o povo que sai às ruas e é por isso que as classes e os movimentos sociais não conseguem dialogar porque a hora que percebe que é uma manifestação gigante que não tem uma única pauta eles não sabem como responder então isso é muito interessante né e outro detalhe interessante do Lulismo né e aí falando de novo sobre a neutralidade da imprensa das coisas é por isso que sempre vem veja com muito cuidado quando as pessoas tentam igualar movimentos que acontecem na América Latina e governos o Lulismo é completamente diferente do que foi o chavismo do que foi o kirchnerismo porque eles são movimentos ativos o Lulismo não foi o Lulismo ele é ativo no aspecto político de voto mas de manifestação ele não é ele não tem uma pauta única o chavismo tem as outras governos latino-americanos tem o Lulismo não tem essa característica então é por isso que é interessante a gente sempre tomar cuidado quando fazem essas análises tentando enquadrar tudo no mesmo espaço não, não é tudo no mesmo espaço cada movimento cada realidade cada movimento tem o seu contexto histórico bom então a gente definiu quem é o Lulismo mas tudo bem o que o Lulismo representa para além do seu povo da sua atividade política afim o Lulismo ele é pautado por uma questão econômica ele é um neodesenvolvimentismo que quando o professor Tadeu chegar é ele que vai explicar essa parte o professor Tadeu já chegou o Neodesenvolvimentismo ele tem como função o Estado atuante e um Estado que define o seu funcionamento econômico é um Estado interventor que permite o desenvolvimento e aposta na formação do capital em 2007 o Brasil é escolhido para sediar a Copa do Mundo isso é muito importante isso é uma característica que vai ficar muito forte no neodesenvolvimentismo por quê? porque isso representa nos parques no desenvolvimento das estradas no desenvolvimento da criação dos estádios isso está muito ligado só que em contrapartida em 2008 a gente tem a crise financeira norte-americana essa crise financeira que o Lula vai colocar como marolinha realmente nesse primeiro momento ele não embate ele não afeta o Brasil por quê? porque o Brasil de certa forma de certa maneira com esse governo com esse neodesenvolvimento ele procura outras formas de fazer economia ele envolve questões do comércio local ele acredita muito no comércio nacional e ele aposta e ele aposta em questões internacionais de compra e venda para além dos Estados Unidos é quando começa a surgir internacionalmente o debate sobre o BRICS ao qual cabe dizer que no primeiro momento não tem a China a China só vai entrar depois mas a gente já tem um fortalecimento um debate econômico sobre a questão econômica do Brasil da Índia e África do Sul a China só vai entrar depois então o Brasil em 2008 ela tem essa conjuntura de não ser afetado pela crise financeira em 2009 o Brasil é escolhido como sede das Olimpíadas então assim a gente tem de novo essa aceleração do impacto econômico em 2010 2011 eu juro que eu estou acabando para deixar o professor que está a falar a gente tem de novo uma nova crise só que essa crise de 2008 ela migra em 2010 2011 para a Europa isso fica muito claro quando a gente entende principalmente a crise grega a crise grega é um reflexo direto da crise de 2008 e não por acaso em 2011 como eu falei foi quando acontece uma manifestação na Espanha os indignados a gente tem essa crise do capital essa crise cítrica do capital bom em 2011 2012 o governo Lula acaba assumi a Dilma então o que representou o governo Lula em Davos e daí eu prometo que eu paro porque daí é comprado a taxa de juros caiu de 10,75 para 4,5 em 2010 o salário mínimo foi aumentado em 6% acima da inflação o que na somatória entre todo o governo Lula representou 50% de aumento no salário mínimo o superávit primário ele reduziu para 2,8% aproximadamente 12 milhões de famílias de baixa renda receberam auxílio entre 22 e 200 reais que é o famoso Bolsa Família mas isso não quer dizer isso não quer dizer que essa população isso eu quero deixar muito claro que essa bolsa não é o motivo necessário que levou a população mais pobre a apoiar o lulismo não pelo contrário eu recomendo para todos a leitura do livro Bolsa Família Autonomia Dinheiro e Cidadania o que que esse livro vai relatar? ele vai apresentar diversos diversas entrevistas de como o Bolsa Família afetou a vida das pessoas nas cidades pequenas e tem uma uma passagem muito interessante e que mostra uma característica brasileira que mostra um senhor dono de uma fazenda reclamando que antes eu pagava 20 reais para a pessoa limpar a minha fazenda agora ele não quer mais trabalhar estamos criando banda de vagabundo mas assim e daí o livro mostra a extensão da terra do cara é uma coisa é quase um trabalho sendo escravo pagando 20 reais então a gente também percebe essa distinção entre as classes sociais que é apresentada e finalizando o Singer ele vai colocar que o lunismo então é essa disputa representada no Bolsa Família entre o arcaico que é esse senhor da fazenda que fica bravo e que reclama com os auxílios porque ele acha que ninguém mais quer trabalhar e o estado moderno nada mais é do que a garantia de dignidade das pessoas então junho de 2003 ela representa toda essa disputa uma disputa entre o campo o campo hegemônico de um capital que está se criando uma dificuldade econômica que o professor Tadeu vai colocar agora e e questões sociais de uma esquerda que não mais consegue dialogar com a sua classe com a sua base eu acho que é isso gente eu já falei muito agora tchau professor Tadeu e eu volto depois para as perguntas Giovana Obrigada professor Márcio bom ao longo da fala do professor Márcio tivemos bastante acessos aqui a nossa mesa redonda de hoje então novamente queria desejar a todos uma boa noite sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas inclusive ao professor Tadeu que logo do início da fala do professor Márcio já nos já acessou a sala e já estava aqui presente aproveitando então eu vou antes de passar a palavra para o professor Tadeu eu fiz algumas alguns apontamentos aqui também ao longo da fala do professor Márcio mas eu acho que é interessante ouvirmos o professor Tadeu primeiro e depois fazemos aí as considerações e abrimos as perguntas algumas inclusive já estou aqui repassando ao professor Márcio que vai verificar aí para responder a todos na medida do possível esperamos atender a todas as dúvidas no dia de hoje antes de passar a palavra para o professor Tadeu gostaria de fazer uma rápida apresentação dos nossos palestrantes aproveitando que agora estão os dois aqui professor Márcio mestre em história social pela pontifícia universidade católica e graduado em história também por essa instituição professor Tadeu formado em ciências econômicas também pela PUC graduado em ciências sociais pela universidade estadual de Campinas e mestre em ciências humanas e sociais pela universidade federal do AVC ambos são nossos docentes aqui na universidade de São Francisco estão aqui colaborando com o nosso evento com a nossa primeira semana de história professor Tadeu boa noite seja muito bem-vindo agora a palavra é para você olá pessoal boa noite tudo bem? olá antes de tudo quer falar alguma coisa Márcio? você chamou Giovana? rapidinho apenas uma pequena correção para fazer justiça minha graduação foi por outra instituição de ensino não foi pela FESB não foi pela PUC apenas essa essa pequena correção perdão professor obrigada pela pergunta sua palavra tudo bem pessoal antes de tudo meu nome é Tadeu satisfação estar com vocês nessa noite na primeira semana de história a história tem um papel muito importante nunca teve um papel tão importante na humanidade nos dias de hoje de fazer a gente entender a realidade a gente acredita que se as pessoas tivessem um conhecimento mais apropriado se tivesse uma apropriação histórica conhecesse a sua vivência histórica certamente a gente viveria uma sociedade mais digamos com melhores bons sensos porque eu acho que hoje em dia está faltando muito bom senso bom gente eu tenho aqui algumas observações para passar para vocês tá bom diferentemente aí do professor Márcio que consegue manter uma oratória aí sem recorrer a recursos visuais eu preparei aqui apenas um alguns 300 slides só para a gente comparar os indicadores econômicos aí do do governo Lula tá certo então gente eu fiquei como foi falado né eu sou eu sou economista eu fiz ciência política também de formação e fiquei com saudade agora né do professor Márcio comentando algumas questões do lulismo classe social coisa que a gente discutiu bastante na faculdade de ciência política e me bateu uma grande saudade aí de discutir alguns assuntos né principalmente quando a gente observa aí a criação dessa teoria que se chama né do lulismo e agora quando ele migra né quando a gente observa agora era uma migração de classes que eram tradicionalmente ligadas à esquerda ao PT que hoje migram até com uma certa facilidade ao bolsonarismo não sei se a gente pode chamar de bolsonarismo mas enfim acho que isso fica uma outra oportunidade pra gente poder discutir bom gente começo a minha fala né com a seguinte frase né uma frase que não é minha de um economista também Fábio Jambiage ele fala né que o governo Lula ele rompeu com a ruptura né então o nosso objetivo aqui é falar pra vocês aqui alguns aspectos que ajude você a entender o que o professor Márcio comentou que foi a questão do surgimento do lulismo entender aí quais foram as prioridades e principalmente qual foi o desempenho do governo Lula focando principalmente as suas questões econômicas né antes de antes de iniciar né é bom falar nossa formação porque pra vocês não ficarem assim chateados porque a gente vai entregar durante essa noite né a ciência social ela nunca é neutra né eu não acredito numa ciência social neutra eu não acredito nisso então é bom a gente falar de onde a gente vem pra gente poder né já deixar claro aí qual foi a nossa trajetória pra vocês entenderem aí nossos principais conceitos e nosso principal foco né como eu disse eu sou formado em economia pela política de Campinas ciência política pela Unicamp tem uma formação econômica bem heterodoxa né baseada principalmente nos pilares que foi chamada de escola de Campinas então a gente é verifica analisa a ciência econômica mais nessa perspectiva heterodoxa né e principalmente na história estrutural por isso que a história sempre foi um um desafio sempre foi uma delícia pra gente principalmente pra mim na minha trajetória acadêmica né e eu sou aqui da Universidade de São Francisco desde 2015 como docente bom gente deixo aí uma frase que é uma provocação né e o Lula lá no final do mandato dele ele fala que o Brasil não é uma fusquinha né e não pode se dar um cavalo de pau no transatlântico então deixando aí um pouco essa frase vamos aí entender um pouquinho aí como é que foi a trajetória do governo Lula né bom vamos lá primeiramente é interessante a gente entender que como já foi adiantado aqui com o professor Marcio quando o Lula ele vence as eleições né se você olha pro vice dele vice dele é José de Alencar um industrial né um industrial se eu não me engano a indústria dele é têxtil industrial tradicional representante do partido liberal né e é super interessante né e faz todo sentido mesmo a gente entender que o Lula escolheu um industrial pra fazer parte da da sua chapa porque a indústria né principalmente a indústria nacional foi a que mais vai perder e vem perdendo enfim com a implantação do plano real na década de 90 então Lula pra ele começar a fazer sua chapa agora né lembrando que o governo Fernando Henrique Cardoso no finalzinho dele sofre bastante né sofre bastante porque é a conjuntura internacional não era das melhores né principalmente com várias crises no final da década de 90 o Brasil recorre ao FMI no final da década de 90 nós temos aí uma crise social grande no finalzinho do governo Lula então a gente tem uma crise social com queda do salário mínimo grande desemprego e surge aí o Lula que já tinha perdido em 89 94 98 tinha perdido três eleições consecutivas e o Lula aí se elege mas né como o Márcio já adiantou aqui o Lula se elege aí num um paz e amor é um Lula diferente né por que que o Lula é diferente porque é um Lula né que principalmente ele vem aí né considerar fazer parte uma coalizão que não tem só partidos de esquerda como eu já disse mas tem representantes aí do Partido Liberal lembrando que um Partido Liberal mais voltado para a indústria né um partido mais industrial do que um partido aí digamos mais financeiro né ligado ao mercado financeiro que foi uma das grandes diferenças assim em relação ao governo Fernando Cardoso bom para adiantar para vocês a gente pode dividir o governo Lula em dois momentos do ponto de vista econômico tá e faz todo sentido o governo Lula é o primeiro momento aí de 2003 a 2006 né esse primeiro momento acaba com a crise do Mensalão nós temos nesse período um momento aí um a frente da Ministra da Fazenda Antônio Palocci né Antônio Palocci foi prefeito se não me engano de Ribeirão Preto né e o Antônio Palocci ele se torna Ministro da Fazenda e né nesse primeiro momento que a gente vai discutir aqui ele não não vai aí tentar defender as bandeiras históricas do PT né lembrando que vai ser quase uma continuidade e depois 2006 com a crise do Mensalão nós temos aí o Ministro Guido Mântega no Comando da Fazenda e a gente tem aí uma inflexão né no que se refere aí a trajetória econômica do país né bom quais foram as características aí do primeiro governo Lula pessoal a gente observa quase uma continuidade né aí do que vinha sendo feito no governo Penelinho Cardoso então o governo Lula ele mantém o superávit primário se vocês não estão aí lembrando aí de alguns termos econômicos o que é um superávit primário superávit primário é quando o governo ele economiza a sua despesa operacional com o objetivo aí de pagar a sua dívida né mas você pode falar assim bom Tadeu isso não é bom depende né pode ser ruim porque o governo reduz a despesa dele e se o governo reduz a despesa dele ele não investe em saúde educação política pública e por aí vai o governo Lula ele mantém as metas de inflação e lembrando o seguinte pessoal quando você a inflação ela é super prejudicial para a economia né inflação aumenta o generalizado dos preços mas se você mantém uma meta de inflação muito baixa o governo pode se utilizar de medidas restritivas ou seja uma política monetária mais dura do ponto de vista da geração de emprego então a economia fica um pouco mais engessada câmbio flutuante né o superávit fiscal que é que vem junto aí com o superávit de previário que é o governo economizar as suas receitas para tentar aí controlar a sua dívida o governo tem aí uma agenda mais microeconômica então quando a gente fala uma questão microeconômica o governo Lula aí vai dar continuidade aí algumas reformas micro né em relações de contrato em relações por exemplo nesse primeiro momento que surge o crédito consignado que é a ideia aí de uma certa continuidade do que vinha acontecendo aí no governo Finicadoso né como já disse né o Jambiage o Fábio Jambiage né economista também e ele fala assim que o PT nesse primeiro momento ele vai romper a corruptura porque né o PT né mas isso é para deixar claro como o professor Márcio já já comentou aqui o PT ele né ele a coalizão que elegeu não era mais tão dura do ponto de vista de esquerda né e o PT faz uma série de de relacionamento vamos dizer assim acenos né para o que já vinha sendo acontecendo né ou seja o governo faz uma ampla né coalizão com as políticas de centro né com a tradição política brasileira de anos né que isso depois vai acabar com o meu salão como o professor é Márcio comentou com a gente hoje ele vai fazer a carta ao povo brasileiro que ele fala que vai defender o superávit primário manter as contas públicas né é um aceno que ele faz no mercado financeiro né ele apresenta um plano de governo não tão ruim para o mercado financeiro então o mercado financeiro não se assusta né e ele também fala que também não vai é romper com o FMI né então gente é interessante a gente deixar claro que o PT desde o início com o Lula assumindo o governo ele nunca né quando a gente fala assim daquele Lula de 89 que perdeu a eleição para o Collor para o Lula que ganha a eleição ele né ele é mais a centro do que da esquerda do ponto de vista das lideranças assim das bandeiras históricas da esquerda então o Lula desde o primeiro momento desde que ele começou o governo sendo justo ele aparentemente ele não tenta aí romper na verdade né agora uma interpretação minha o governo Lula tenta ser mais reformista do que do que querer fazer algumas reformas estruturais né bom é uma característica chave do governo Lula que é a manutenção o convite do Henrique Meirelles para presidente do Banco Central Bom quando o Lula convida o Henrique Meirelles para presidente do Banco Central né é uma clara e evidência que a política monetária vai continuar sendo orientada aí uma espécie de não sei se a gente pode falar assim né mas é uma uma ideia que o governo Lula não vai romper com nada que o neoliberalismo e que as mudanças lá desde o consenso de Washington estavam pregando então aí o Henrique Meirelles ele é o garantidor né lembrando que o Banco Central é talvez o principal instrumento aí na economia da política monetária de curto prazo então ele mantém o Henrique Meirelles oito anos né e com isso é um indicativo para o governo que do ponto de vista financeiro o governo Lula não vai querer se meter não vai querer nenhum fazendo uma reforma estruturante já falamos da meta de inflação já falamos da meta de inflação de público e o governo ele fala aí da questão do corte do gasto público eu não sei se você tem ideia né mas toda vez que você falar no Brasil de ajuste fiscal e corte público saiba que vai gerar desemprego por que vai gerar desemprego Tadeu porque no Brasil quase a cada 10 reais que circula no Brasil quase 4 reais 4,50 circula através de despesa do poder público então se você não se você reduz a despesa do seu público você sabe que a economia vai restringir sabe que a economia não vai crescer sabe que a economia vai passar uns perrengues né isso ajuda a gente a entender o que aconteceu na economia brasileira né quando a Dilma chama o Levi para presidente do Banco Central e depois vai acabar com o Temer fazendo aquele controle dos gastos públicos a economia não deslancha nunca então a gente aqui no Brasil historicamente a gente sempre teve o setor público participando da história econômica do país você pode falar que isso é ruim é bom mas toda vez né eu agora até com uma dica como docente da área de economia se você toda vez o governo falar em ajuste fiscal você saiba que a economia vai patinar no caso brasileiro né bom nesse primeiro momento o governo ele vai fazer reforma tributária né ele vai tentar renovar a CPMF no primeiro momento depois ele perde enfim e ele vai fazer aí uma reforma da previdência social um pouco contrária aí a ideia do PT é interessante falar que essa ideia de você tentar reformar a previdência social quem deu o primeiro passo mesmo foi o PT no primeiro mandato dele tá essa reforma a gente sabe que depois o Temer vai piorar muito isso mas o Lula começa de fato uma mini reforma da previdência que vai né vai impactar bastante aí principalmente as suas bandeiras históricas bom tudo começa a mudar com a crise do Mensalão eu me lembro lá de um professor na faculdade de economia que falou que o Mensalão salvou o Brasil salvou em que sentido porque quando o Mensalão acontece né vai no finalzinho do primeiro mandato né processo eleitoral o Mensalão tira né principalmente o Michel da Fazenda o Palocci o Palocci ele é afastado e chama né convida-se o Antônio Mantega né Mantega lembrando que o Mantega é um economista que sempre esteve aí do lado do PT né historicamente do PT e o Mantega ele continua ele fica à frente do do Michel da Fazenda aí pessoal a gente começa a ter uma mudança uma 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 inflexão nos rumos do Governo tá mas eu quero deixar claro pra vocês o seguinte que o Mantega ele assume o Michel da Fazenda mas deixar claro que ninguém mexe no Banco Central ninguém coloca a mão no Banco Central o Banco Central continua com o senhor Meireles e ainda continua uma equipe mais pró-mercado do que pró-desenvolvimentista eu vou discutir com vocês aqui daqui a pouco né quais são as características marcantes do segundo mandato do Governo do Lula que aí que é uma inflexão o Governo Lula ele vai utilizar os instrumentos principalmente da sua política fiscal né com o objetivo aí de cuidar principalmente da área social ou seja o Governo Lula ele vai utilizar de programas assim de transferência de renda né não é nem eu coloquei aqui assistencial mas não é de transferência de renda né pra pra ser mais claro e ele vai utilizar instituições financeiras como o BNDES Caixa Econômica Federal pra aumentar o crédito então o Governo Lula basicamente vai utilizar de uma política de crédito mas não confunda como ela é banco oficial né dinheiro do governo disponibilizado pra crédito e vai utilizar da sua despesa que é a política fiscal com o objetivo aí de poder promover aí uma inflexão né surge no Brasil né aí a palavra que a gente pode fazer uma provocação é verificar se de fato isso aconteceu mas enfim do ponto de vista de discurso surge o que ficou conhecido como um novo desenvolvimentismo tá gente como o professor Márcio comentou surge no Brasil o que ficou conhecido como um novo desenvolvimentismo o que é um novo desenvolvimentismo né ele faz aí uma lembrança ao que foi conhecido como o velho desenvolvimentismo ou seja o que aconteceu no Brasil no século XX né que foi uma política bem sucedida né na minha opinião do ponto de vista de industrialização e desenvolvimento da economia brasileira né eu queria só fazer um parênteses na minha fala aqui pra quem talvez tá vendo esse assunto pela primeira vez um pouco desavisado saiba o que que esse velho desenvolvimentismo eu não vou falar muito dele mas é só pra te ajudar a entender né a minha fala na noite de hoje né tem uma vertente que fala que o capitalismo ele tem três fases né o sistema capitalista foi três fases originário atrasado e o tardio né o originário aconteceu lá apenas na Inglaterra lá na primeira revolução industrial o atrasado é quando alguns países como a França como alguns países baixos Estados Unidos Japão entram no capitalismo né pra concorrer com a Inglaterra mas quando Estados Unidos Japão etc entram nessa fase não existe monopólio oligopólio forte e nós temos a última fase que é a fase do capitalismo tardio que é o momento que o Brasil e os países hoje em desenvolvimento entraram no sistema capitalista mundial vamos falar assim e é o momento que quando o Brasil ingressa né quando o México ingressa a Argentina ingressa enfim é o momento que o capitalismo já está na sua fase monopolística oligopolística ou seja já existe grandes corporações já existe grandes estruturas econômicas e o Brasil e os países de desenvolvimento tentam entrar na dinâmica global e aí surge né o que ficou conhecido aí como desenvolvimentismo né então o Brasil entra no capitalismo tardio né nessa fase que eu já comentei com vocês que o capitalismo está globalizado e surge né uma teoria que vai aí que é o velho desenvolvimentismo que vai falar que por Brasil superar a sua condição de subdesenvolvido o Brasil precisa é internalizar o seu processo de desenvolvimento ou seja o Brasil né usando para simplificar para você o Brasil ele precisa se internalizar o Brasil se internaliza ou seja através de uma industrialização forte através do Estado forte o Brasil se industrializa cria um grande mercado interno e a gente consegue superar o subdesenvolvimento eu acho que a a grande a grande a grande sacada dessa teoria que é como eu estou falando para vocês com o velho desenvolvimentismo foi que ele concebe que o que vinha sendo propagado até então que o Brasil ele se não fizesse nada ele ia sempre continuar na sua condição de subdesenvolvido então com isso surge o que ficou conhecido como processo de substituição de importações né processo de substituição de exportações pessoal só para falar um pouquinho para vocês para quem não está acostumado com esse termo para quem talvez está ganhando pela primeira vez ele começa com Getúlio Vargas tá quando ele dá o golpe dele né enfim começa com Getúlio Vargas e vai acabar no segundo PND lá no final da década de 80 com o governo militar e olha que interessante não sei se você sabe não sei se talvez você conhecia isso o Brasil foi né de 1900 a 1980 a economia que mais cresceu no mundo nós chegamos até a década de 80 o que a gente conhece como China hoje né por que professor por que a gente teve essa característica porque a gente conseguiu industrializar em apenas 50 anos nós conseguimos formar uma indústria completa quando eu falo completa a gente criou uma indústria de bens de consumo uma de bens de consumo durável e uma bens de capital poucos países conseguiram fazer isso até a década de 80 né a gente precisa ser justo com isso na década de 80 nós temos uma industrialização completa mas uma industrialização que deu alguns problemas aí que foi principalmente no começo da década de 80 que foi uma inflação gigante e que foi também uma grande desigualdade social o processo de industrialização brasileira ele não foi para todo mundo né foi para uma classe média foi para o centro-sul do Brasil né apesar de ter tentativas de integração da economia nacional isso não foi talvez muito bem sucedido mas né de uma maneira geral esse velho desenvolvimentismo conseguiu fazer com que o país fosse tornasse aí até a década de 80 um país industrializado né o Brasil aí na frente de uma economia emergente né e lembrando que o Brasil é né até hoje né apesar dessa crise toda sempre circulando entre as dez economias do mundo né bom o que que foi esse novo desenvolvimentismo pessoal esse novo desenvolvimentismo foi uma volta àquele velho que eu comentei com vocês mas né é bom a gente deixar claro que esse novo desenvolvimentismo ele não ele não é tão intervencionista assim né segundo o Ricardo Carneiro que é o professor lá do Unicamp né o novo desenvolvimentismo acredita que o desenvolvimento ele vai acontecer se o Estado através dos seus instrumentos garantir né uma viabilidade de juros câmbio de salários e o Lula né ele veio aí né principalmente com o Mercadante que que vai ganhar espaço durante o segundo mandato a Luísa Mercadante que foi senador para o São Paulo né de 2003 a 2003 a 2010 e Mercadante que depois né foi uma trajetória professor do Unicamp enfim também retrodoxo então esse modelo de novo desenvolvimentismo ele vai retomar algumas coisas desse velho que eu acabei de explicar para vocês do ponto de vista de utilizar o Estado Nacional para garantir algumas coisas principalmente uma coisa que foi chamada que é a questão do Estado Democrático né uma coisa característica do governo Lula que foi a criação de um mercado de massa né bom antes de tudo eu vou falar para vocês que é interessante a gente falar algumas críticas desse novo desenvolvimentismo né por quê porque ele não prega nada de transformação estrutural né então a gente chama que foi um desenvolvimentismo as avessas e ele tem um liberalismo enraizado sim porque ele não nega ele não vai contra muitas coisas que ficaram conhecidas como consenso de ósito né lembrando que o presidente do Banco Central continua ainda o Henrique Meirelles né bom quais foram as características marcantes desse segundo mandato bom cria-se o PAC lembrando que nesse período aqui de 2006 a 2010 a economia mundial tem um grande impacto que foi a crise superprime americana e deu um um cheque vou falar checkmate porque não deu checkmate deu um cheque no neoliberalismo né deu um susto então o governo Lula ele consegue né principalmente com uma crise econômica mundial criada no seio da economia da maior economia do mundo que é a americana lá em 2008 ele consegue aí criar né uns planos digamos mais desenvolvimentistas foi a criação do PAC que é o programa de aceleração do crescimento lembrando que o PAC grande parte do orçamento do PAC moradia saneamento etc vinha sendo utilizado dinheiro de empresas estatais como Petrobras o governo ele intensifica né a transferência e dá uma encorpada muito interessante no programa de transferência de renda com o Bolsa Família né ele garante aumentos reais acima da inflação pro salário mínimo né e pro seguro de emprego e existe aí uma expansão muito interessante muito bem-vinda muito bacana que é a expansão no mercado de trabalho formal importante destacar ou seja expande-se mais trabalho formal carteira assinada que do ponto de vista econômico é aquilo que nos interessa né pessoal tem alguns dados aí pra apresentar pra vocês só pra introduzir então nós temos aqui essa essa tabela eu peguei do Jabiage né no primeiro momento aqui 2003-2006 né observa que a gente tem né um consumo do governo tímido o consumo da família tímido esse FBCF é formação bruta de capital fixo que a gente chama de investimento que é um dos principais indicadores macroeconômicos ou seja quando uma economia tem investimento e quando a gente fala investimento pessoal investimento pra linguajar econômico dos economistas é quando as pessoas compram máquina equipamento né produção tá investimento não é aplicar dinheiro na bolsa de valores é bom a gente deixar isso claro né nós temos aqui no primeiro momento do governo Lula as exportações grandes por que professor porque a gente tem aqui o governo Lula ele conseguiu nesse primeiro mandato dele ter ganhos principalmente nas commodities agrícolas então o governo consegue bastante diviso com isso né e o PIB cresce nesse primeiro momento a 3,5% ao mês no segundo momento né a gente observa que as famílias consumiram mais o governo consumiu mais né vê que a família cresce bastante nós temos um crescimento muito bacana de investimento e nós temos aqui um aumento das importações né lembrando que nem todo nem toda importação ela é ruim mas a gente observa assim que o brasileiro é interessante que quando o governo Lula ele cria essa classe média essa classe média ela ao invés de querer consumir produto nacional ela quer consumir produto importado a minha irmã ela a minha irmã ela é administradora contadora e ela trabalhou durante acho que 10 anos na Natura aquela empresa de perfume enfim e ela falou comigo que lá no finalzinho lá de 2010 2011 a Natura sofreu um problema aqui na região do centro-sul do Brasil porque a Natura naquele momento ela estava considerando como produto inferior o que é o produto inferior é aquele que as pessoas de maior baixa renda compram porque a classe média não queria mais comprar a Natura queria comprar para tudo importado enfim a gente tem nesse governo Lula uma mudança interessante no padrão de consumo nós temos aqui um investimento que vai dinamizar a economia e principalmente aumento do da participação do governo mas entretanto o PIB cresce na média no segundo mandato 4,5% ao ano muito longe do que do que o velho desenvolvimentismo pregava que era a casa de dois dígitos praticamente né então o que a gente pode falar do governo Lula assim ele rompeu com a ruptura porque o governo Lula ele foi muito mais um governo de coalizão um governo que abraçou todo mundo que aquele governo que fez reforma estrutural ele conseguiu ele teve sorte do ponto de vista que no primeiro mandato as commodities agrícolas estavam com bom preço no mercado internacional então o Brasil teve um fluxo financeiro mas o governo Lula ele continuou com os gráficos primários meta de inflação câmbio flutuante e por aí vai né como já disse é é interessante a gente entender que surge uma nova classe média e fica aqui para um debate né que nessa época de bolsonarismo onde está essa classe média né uma classe média que ganhou poder de consumo através de transferência de renda através de mercado de trabalho formal e através de ganhos de produtividade e o governo Lula né apesar do novo deslumatismo a indústria ela continua perdendo participação aí para o governo Lula continua perdendo participação na indústria tá e uma coisa que o professor Márcio comentou na sua fala né a questão social no Brasil foi maravilhosa né o governo nunca nunca antes na história desse país de fato se viu uma a desigualdade cair tão dispersa como no Brasil e isso foi aí de fato quando a gente né a gente teve a oportunidade de participar de alguns congressos internacionais e era interessante que as pessoas sempre queriam saber da gente perguntava sobre o Lula porque isso marcou muito o mundo né bom já foi falado do Bolsa Família mas o Bolsa Família foi um programa completo o Márcio já comentou aqui tá o Márcio recomendou uma leitura e eu recomendo outra né de uma professora de ciência política lá da Unicamp que é Raízes do Bolsa Família que é um livro maravilhoso é um livro que vale a pena a gente ler principalmente pra gente debater com algumas pessoas aí que falam que transferência de renda é manter gente preguiçosa é um programa maravilhoso tá e o governo Lula ele faz uma política social né que eu me coloco como beneficiário aí dessa política social eu fiz economia na PUC graças na Bolsa do ProUni então né e depois na Federal da BC com meu mestrado doutorado hoje só que eu tô lá eu tô em dois programas de doutorado por enquanto né não sei até onde isso vai permanecer eu faço doutorado lá na na Federal da BC mas tô também atualmente não sei até quando no programa de doutorado da Unesp de teoria econômica mas é importante entender que que essas políticas de inclusão social seja com o bolso de estudo seja com aumento das vagas nas instituições universitárias seja no crédito seja uma porção de coisa surge uma mudança estrutural muito bacana nunca visto isso antes no país bom é falando um pouco agora de alguns indicadores econômicos que é interessante a gente mencionar que isso é importante né a gente observa uma taxa uma queda da taxa selic a taxa selic pra quem não tá acostumado pessoal é como se fosse um termômetro da economia brasileira quanto menor ela é melhor porque quanto menor ela melhor as pessoas tem chance de arrumar emprego na economia real a gente tem no governo Lula uma valorização do câmbio que foi uma coisa perigosa porque o real ele se valoriza muito e isso prejudica principalmente a nossa indústria nós temos aí um aumento da nossa dívida interna que é um problema que infelizmente a gente sofre com isso até hoje tá nós temos um aumento da dívida do governo federal e eu queria só pra finalizar falar alguns indicadores pra vocês né então é né então aqui é emprego e salário mínimo então a gente tem um aumento né é real desconsiderando a inflação de 139% né de emprego 60% salário mínimo nós temos aí os bancos públicos no governo Lula tendo uma uma participação muito grande principalmente com o BNDES né então essa tabela ela fala pra gente por exemplo o o setor público ele sai de 37% vai até 42% como aquele que vai dar o crédito pras pessoas consumirem então o governo ele investe bastante nessa questão do crédito né nós temos assim uma economia real muito bacana né ou seja nós temos um um aumento gigantesco no crédito habitacional nós temos um aumento muito bacana no BNDES né e nós temos aí um grande aumento também no crédito do consumo das pessoas físicas né e foi uma característica do período bom é fazer um uma característica né da questão do setor habitacional minha casa minha vida minha casa minha vida a gente tem uma grande inserção de dinheiro na área habitacional e toda vez que você investe em habitação a economia cresce porque a construção civil ela é uma ótima empregadora né ela tem uma dinâmica muito bacana na economia mas é uma discussão que a gente faz né o Minha Casa Minha Vida ele veio com o objetivo de melhorar a o acesso às pessoas à moradia mas hoje em dia você vê que a moradia ficou um pouco mais prudente porque tá muito caro né ficou muito caro o caso ficou muito caro o terreno e foi uma das críticas aí desse período bom só pra você comparar é pra você comparar o Fernando Henrique e o Lula só pra você entender se de fato teve uma inflexão ou não o governo Fernando Henrique Cardoso de fato teve um aumento né ele teve um pouquinho gráfico tá desproporcional né pelas proporções mas ele teve um aumento de investimento direto estrangeiro maior que o Lula mas saiba que no governo Fernando Henrique Cardoso as empresas o dinheiro estrangeiro veio pra acompanhar pra estatal não veio pra investir tá então não tem uma dinâmica muito forte na economia né esse gráfico ele compara o investimento estrangeiro no Brasil com a OCDE né que são os países desenvolvidos então a gente observa que o Brasil teve um fluxo de capital maior do que verificado no país desenvolvido durante o período nós temos aí um aumento bacana mas ainda tímido do volume de investimento então a gente sai lá de 19% de investimento 17% do PIB de investimento lá na em 2002 né e termina o governo Lula né em 2010 por 21 né um aumento tímido mas teve mas nós temos aí uma uma considerável elevação da nossa dívida interna não deixa de ser um problema né Lula cresce muito mais que o governo Fernando Henrique Cardoso principalmente no seu segundo mandato ou seja Lula cresce mais 41% é interessante a gente destacar nessa tabela quando a gente fala taxa de crescimento do PIB e compara os países desenvolvidos ou seja o Brasil no governo Lula ele cresce no ritmo maior do que acontece no mundo é interessante que o Brasil ele cai com a crise mas depois ele atinge no ano seguinte quase 10% de crescimento e foi o período auge aí do que foi conhecido como novo desmentismo até cair enfim em 2013 tá vem o pagamento de juros ou seja o governo Fernando Henrique Cardoso ele teve um crescimento da taxa de juros em 134% o ponto de vista de volume ou seja o Fernando Henrique Cardoso pagou muito mais juros que o Lula tá e eu queria fazer só uma provocação pra vocês né que eu já discuti aqui né quando você pega lembrando que eu tô falando de juros tá bom é bom a gente dividir quando a gente fala da dívida pública tem juros e amortização amortização pessoal é quando eu pago emprestado é quando eu devolvo aquilo que eu peguei emprestado é amortização juros é juros é punição por você pegar dinheiro dos outros emprestados tá mas você tem uma ideia gente quando você pega a quantidade de grana que o Brasil só paga com juros você consegue bancar 14 15 quase 16 bolsas famílias do que do que foi pago com tudo né que a gente costuma falar no Brasil que o Brasil pode ter bolsa família mas o Brasil sempre teve o bolsa empresário né sempre teve e continua tendo né nós temos aí uma queda na taxa de desemprego né como já foi comissionado aqui entretanto todavia né o Brasil ainda continua com alguns problemas do mercado financeiro qual o problema altíssimas taxas de spread bancário spread bancário é a diferença o que quanto que o banco pega e quanto ele te empresta o Brasil aí né 2014 mas não mudou muito o Brasil só perde só perde por mandar gastar em Malawi né são economistas do top né enfim são economistas estão entre sei lá as 50 economias do mundo enfim depois vem o Brasil né nós continuamos ainda pessoal com o mercado bancário estritamente concentrado isso gera aí grandes distorções né isso é de 2015 mas enfim é bom a gente refletir que das 10 empresas mais lucrativas do Brasil grande parte delas continuam sendo do setor financeiro e isso gera um problema porque o setor financeiro ele infelizmente ele não tem uma dinâmica tão forte aí do do ponto de vista de geração de emprego tá e para terminar né para para não matar vocês aí de para a gente ir logo para as discussões que o mais bacana é a discussão né fazer umas considerações finais para a gente poder debater e fica a discussão eu não pude acompanhar o chat adianto porque a gente abre aqui o slide aparece o slide para a gente eu não consegui acompanhar a o chat então por gentileza ele fica contente de receber questões então para terminar uma provocação o governo Lula nunca em momento nenhum rompeu com o capitalismo o governo Lula nunca é comunista é importante deixar claro não é nunca foi nunca falou que seria tá a política monetária tem mudanças tímidas o governo Lula não mexeu né em questões estratégicas estruturais do mercado financeiro a Dilma sim vai tentar mexer e não é à toa que ela cai tá e tem aí uma política social uma política fiscal no segundo mandato do governo Lula um pouco mais desventista tá e a pergunta que eu falo agora depois de falar pra você que o Brasil cresceu teve uma desigualdade social a pergunta que a gente faz é o seguinte por que que isso não continuou? por que que a taxa de crescimento da economia não continuou a partir de 2010? por que que a indústria não conseguiu aproveitar esse aumento do consumo? né o que que deu errado depois? é uma é uma pergunta que a gente tem que fazer né o que que vai acontecer depois pra gente depois de 2013 a gente entra numa crise que que só vai piorar com a pandemia tá certo gente? bom é pessoal é minha humilde apresentação pra vocês devo ter falado muito mas fico aqui a aberto pra vocês pra discutir e obrigado por me escutar até agora gente muito obrigado e lembrando que parabéns pelo evento que aconteçam mais tá certo gente? obrigado pela participação professor Tadeu muito obrigada pela sua fala pelos seus esclarecimentos aproveitando então eu vou fazer um pequeno gancho aqui com algumas falas aí de ambas as as palestras as falas que nós ouvimos é e claro vamos ter aí um momento pra responder as perguntas que foram feitas ao longo do chat e enfim dialogar um pouco a respeito é pessoal como eu tinha dito lá no começo essa mesa ela tem dentro aqui do nosso âmbito do encontro a abordagem da história do tempo presente da história contemporânea né então a gente já conversou um pouco no primeiro dia a respeito das temáticas em geral e a questão aí da análise da história do tempo presente né que é algo que tá como o professor Márcio já tinha colocado cada vez mais em evidência e cada vez mais em construção nos estudos historiográficos e fomos blindados hoje fomos contemplados com duas falas que nos trouxeram aí um momento um passado recente né ao ano de 2013 e diversos acontecimentos múltiplos acontecimentos e também múltiplas análises sobre esses acontecimentos ao longo desse ano de 2013 que né em história dá pra dizer que foi ontem né se a gente for pensar em tudo que a gente já falou essa semana né história antiga medieval então 2013 é muito recente mas ser recente mas também já com análises históricas né e lembrando pessoal enquanto análises históricas como muito bem colocado pelas duas falas são análises pautadas por tudo aquilo que a gente veio falando ao longo da semana não é do rigor do trabalho do historiador então são são trabalhos né como mostram aí pra gente trabalhos pautados análises múltiplas múltiplas fontes pudemos ver então a história oral aí pelas falas do professor Márcio também análises de dados econômicos de dados internacionais e nacionais pra embasar as falas não é mesmo então é muito importante nesse momento em que sabemos que todo discurso envolvendo política claro tem sempre a questão dos lados né e aqui não é e claro dentro do trabalho do historiador as opiniões como nós dissemos né já nas outras semanas as opiniões pessoais não podem interferir no trabalho imparcial do historiador então essa mesa vem pra mostrar pra gente como esse trabalho é feito né então dois historiadores lidando com a história do tempo presente do passado recente e lidando com a imparcialidade de momentos recentes que nós vemos aí no dia a dia que são mas também nem sempre são tão imparciais assim não é mesmo então é muito importante a gente perceber essas questões a partir do olhar do historiador né e essa mesa vem pra nos trazer essa análise alguns pontos gerais aí da fala claro que as falas se complementam né então o professor Márcio nos trouxe ali a questão das manifestações dentro do contexto do governo Lula do lulismo e o professor Tadeu nos complementa aí com a análise desses momentos mais específicos dos governos do presidente Lula e algo que ficou muito marcado aí também na questão das fontes que a história do tempo presente utiliza né bastante falada pelo professor Márcio além das fontes que o professor Tadeu nos trouxe foi a internet né esse campo de informação e que eu já até tinha comentado ontem né como muda mudou o trabalho do historiador que não mais ele fica né no arquivo no papel velho como eu disse ontem ele tá olhando pra novidade pra multiplicidade do presente que tá em constante transformação também né a questão da imprensa de novo a imparcialidade né das ruas dos dados dos olhares então tudo isso tem que estar muito marcado tem que estar muito presente no trabalho do historiador quando ele analisa temas que são recentes ou também antigos mas também quando falamos de posições opiniões momentos vividos aí por uma sociedade né e de novo algo que ficou muito marcado na fala do professor Márcio que eu achei bastante importante né a gente perceber que discursos posições até análises de movimentos de outros contextos países momentos específicos também merecem olhar atento do historiador né para de novo olhar pelas os múltiplos vieses os múltiplos olhares e poder então tirar das informações todas que estão ali os seus os seus resultados as suas análises né então no caso da internet por exemplo e de outros meios de informação muitas vezes a gente se depara com as análises como eu disse né como a gente tem dito nos ao longo do evento tudo todo documento tem interesse né e a fala não é só do documento papel né uma produção da imprensa uma reportagem uma análise um artigo claro que o autor a forma como é feito existe né por mais que se tente a imparcialidade é preciso ainda que a edição tenha tentado a imparcialidade quem pode falar melhor sobre isso depois é o professor Márcio né e o professor Tadeu que tiveram contato com essas fontes por mais imparcialidade sempre há ali algo né e o historiador tem que por mais isenta que a fonte possa se dizer o historiador também tem que trabalhar a sua isenção bom então acho que agora a gente pode abrir né para os professores responderem aí as perguntas talvez o professor Tadeu tenha conseguido dar uma olhadinha aí no chat mas para a gente poder claro vocês podem continuar perguntando e nós vamos aqui mediando a resposta a essas perguntas então professores Márcio professor Tadeu à vontade volto a palavra aí para vocês é bom por favor primeiro eu só responder algumas que foram mais históricas que era do meu projeto e depois a gente faz um debate mais amplo perguntaram quantas pessoas eu entrevistei na minha dissertação ou se foi durante minha manifestação ao todo eu entrevistei 20 pessoas essa 8 foi durante as manifestações e aí é uma questão por isso que eu ressaltei do Singer que é do participante porque eu também participei das manifestações então a gente tem essa dualidade entre o pesquisador e o participante as ciências humanas elas tem essa característica ela é diferente da medicina de qualquer outro onde o médico não se opera as ciências humanas por isso que quando o Tadeu falou acertadamente que o Tadeu falou acertadamente que não é neutro o pesquisador ele tem um histórico eu estava participando então a gente tem essa questão o que a gente não pode fazer é militância nas nossas argumentações que eu já coloquei na mesa de segunda-feira então foram 28 durante o processo o resto após perguntaram também se o MPL não participou não tentou fazer uma negociação com o governo tentou em São Paulo ele participou da negociação alguém eu acho que o Lucas compartilhou a minha dissertação eu apresento isso o MPL participa das manifestações do debate com a prefeitura de São Paulo no primeiro momento o Haddad ele não queria receber o MPL e depois ele teve que voltar atrás dentro desse contexto do Datena então há uma necessidade mas por um momento o governo não tenta dialogar o outro caso emblemático é de um jovem chamado Jimmy um jovem de 19 anos na época ele foi recebido pela Dilma porque ele fez ele abriu um evento no Facebook e esse evento acabou viralizando como se diz na internet em 24 horas tinha 30 mil pessoas a Dilma recebe ele e apresenta qual é o plano do governo para diminuir as manifestações e aí a gente tem o debate do pré-sal a reestruturação das universidades existe essa demanda e a diminuição e o fim do aumento do transporte público então a gente tem esse debate então o governo ele tentou daí perguntaram alguém comentou a África foi o último país a entrar no BRICS sim de fato oficialmente a África foi o último país a entrar no BRICS só que a imprensa internacional já reconhecia o crescimento econômico do Brasil da África do Sul e da Índia a China não era tão não era tão falada por quê? por causa de questões políticas ideológicas dessa lógica do capital que eu apresentei a China ela só vai se tornar importante nesse debate econômico jornalístico quando a crise realmente ela contorna toda todo o nosso hemisfério vamos dizer assim e a salvação e o barco de salvação está na China é só a partir desse momento que a China começa a entrar no impacto do BRICS só que a China já tinha esse testamento estratégico da importância da união dos povos economicamente perguntaram também sobre o interesse da imprensa como que a imprensa observava e qual era o objetivo da imprensa estimulando as manifestações primeiro eu não vejo que a imprensa estimulou as manifestações eu acho que a imprensa foi pega pelas manifestações é diferente porque se ela tivesse a capacidade organizativa ela não tinha apresentado as manifestações como ela realmente foi isso fica muito claro retomando o exemplo do Datena o Jabor o Jabor ele fez uma crítica muito dura no jornal da Globo falando que eram manifestantes que não sabiam o que queriam qual era o seu objetivo e sua função e ele faz isso na sexta na segunda ele tem que falar na CBN ele tem que te perdão então a gente tem então na verdade a imprensa ela tenta abafar as manifestações mas ela depois ela ela é absorvida por elas e absorvida lógico a imprensa não é neutra ela vai tentar preservar os seus interesses e qual é os seus interesses os seus interesses estão vinculados ao capital depois a gente eu vou discutir com o Tadeu esse aspecto que a gente vai discutir sobre a taxa de juros que é uma coisa que interessa muito as redes de televisão né então a gente tem essa disputa política do capital e também como eu te falei em 2005 a classe média rompe com o PT ao romper com o PT a imprensa também uma parte dela rompe com ela se cria-se então essa dupla esfera de comunicação né uma esfera tradicional né que são os meios de comunicação e uma esfera que na época foi conhecida até como blog esfera que são os blogs mais vinculados à esquerda as redes sociais então a gente tem esse debate e nesse meio ainda tem as manifestações de junho que é uma outra comunicação que são os manifestantes tá essa disputa política ela agora retomando Tadeu se quiser ligar a câmera agora é que a gente começa os apontamentos é por que que o que é outra questão da imprensa do interesse a gente tem que analisar que em 2013 é no período 2011 2013 o Singer ele vai criar ele vai ele denomina esse período como um ensaio do projeto desenvolvimentista e isso ficar claro com um acordo que é de uma firma com os sindicatos com a Fiesp e com e com empresários que não são vinculados à Fiesp o que que esse acordo faz ele tenta basicamente garantir uma estabilidade econômica dentro desse projeto desenvolvimentista que o professor Tadeu apresentou que é a questão econômica da produção da maquinária e uma das características que a Dilma faz e isso é o que sela o destino dela como o professor Jardim colocou ela reduz a taxa de juros ela faz o banco central por via copom abaixar a taxa de juros isso faz com que o empréstimo tenha uma mudança no seu preço ele fica mais barato isso quebra todo um sistema econômico que vivia de rentismo ao qual a Fiesp também faz parte então por isso a gente percebe que a Fiesp ela é uma das estimuladoras de junho de 2003 a partir de determinado momento principalmente quando tem essa queda da redução de taxa de juros e ela se torna a motriz que se torna que até hoje porque a Fiesp ela não tem mais esse aspecto industrial mas sim especulativo essa dificuldade eu acho cadê se você quiser continuar posso continuar aqui professor Márcio pode pode gente eu vou primeiro mencionar algumas coisas que eu peguei no chat se eu não se eu esquecer de alguma coisa que o chat ele vai se mexendo enfim talvez alguma coisa expulam mas vou tentar responder o que eu achei que eu enxerguei e se porventura ficar alguma coisa é só pegar o áudio é só mandar o chat que não tem problema a gente poder discutir né primeiro motivo um participante a gente fala da questão da dívida externa que o Brasil sempre o Lula ele fala que ele pagou a dívida externa é só para te deixar claro até qual é o conceito de se pagar a dívida externa né que quando o Lula ele fala que ele pagou a dívida externa quer dizer o seguinte que aquilo que o Brasil devia o que a gente tinha em reservas cambiais superava mas essas reservas cambiais elas não são só do governo são de pessoas privadas também então se quando você pega tudo que o Brasil tinha de reserva cambial e tudo que o Brasil devia de fato a gente tinha uma maior reserva cambial mas de novo é uma coisa que foi uma outra pergunta aqui e novamente esse fluxo financeiro que veio para o Brasil não veio para financiar a produção não veio para criar indústria veio para continuar multiplicando no mercado financeiro é o que a gente conhece mais ou menos como a teoria da financiarização então as taxas de juros no Brasil sempre foram altíssimas continuaram sendo e essa grana que o Lula falou que veio para pagar a dita externa veio para render e pagar juros então é importante a gente destacar com isso eu respondo uma outra pergunta como que o Lula ele dialogou com o neoliberalismo da seguinte maneira na minha opinião ele não negou o consenso de Washington que o consenso de Washington superávit fiscal superávit primário liberdade capital e as reformas microeconômicas do primeiro momento então ele não mexe o grande guardião desse negócio foi Henrique Meirelles então ele não mexe com isso e seria até interessante a gente puder depois num outro momento discutir em outros eventos é que um dos motivos que a Dilma cai porque ela vai mexer com essa galera que é intocável do ponto de vista do poder global econômico que a pessoa no mercado financeiro toda vez que você mexe com essa galera você cai enfim mas isso não é não é o momento de se mexer deixo uma provocação a Dilma foi muito mais corajosa do que o Lula do ponto de vista de querer mexer com algumas estruturas macroeconômicas isso a gente precisa deixar claro teve um participante que comentou com a gente que fala que o bolo da economia nacional cresceu mas não foi dividido um problema que veio desde o velho desenvolvimentismo e continuou de uma certa maneira com o novo então de novo o desenvolvimento brasileiro ele foi para alguns não foi para todo mundo apesar de que respondo também uma outra que falou do ponto de vista houve um governo melhor no país é um negócio muito sério o que acontece é o seguinte você não pode comparar um governo em um ambiente democrático como foi o governo do Lula com o governo militar o governo militar pode tirar dinheiro de onde quer porque você não discute com o ditador o ditador você obedece então o governo militar ele teve lá no segundo momento dele algumas políticas muito bacanas mas só conseguiriam fazer isso se fosse de fato ditadura então a gente não pode comparar tá então é interessante que do ponto de vista de ambiente democrático conseguindo dialogar o governo Lula teve muito teve muita vantagem ele foi muito bem sucedido mas de novo ele não rompeu com nada lembrando que Romero Juca que é um grande líder do Centrão que não foi reeleito agora foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso do Lula da Dilma enfim mantém-se tudo que estava como antes eu teve uma pessoa que falou que quando eu falei em sorte eu acho que quer dizer em relação às commodities tá quando eu falei que nós tivemos aí o governo Lula ele surfou na onda das commodities que estavam valorizadas assim o Brasil não tem capacidade para fixar preço de commodities então de fato o governo naquele período lembrando que quando a gente pega commodities elas ficam em ciclos né então alta cai alta cai alta cai o Lula pegou o momento de alta das commodities então né o grande o grande benefício dele foi pegar isso e fazer investimentos bacanas isso é um um ganho que a gente precisa verificar que o governo Lula fez tá eu do ponto de vista que eu consegui pegar do chat foi isso né que eu fico à disposição de vocês aí pra poder discutir agora o professor Marcio falou aí do finalzinho da taxa serique Marcio você poderia repetir a pergunta que eu acabei não pegando acabei não escutando direito ah tá não é que eu tive um ataque gasguei aqui é que eu tava falando que né a Dilma ela propõe a redução da taxa de juros né e com isso o capital o capital especulativo ele 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 parte pro ataque né então a gente tem essa questão e o que o Cíndio ele vai ele vai desenvolver né num texto dele chamado a falta de base para o inicial desenvolvimentista é que a Dilma ela apostava que esse acordo entre Fiesp e sindicatos essas questões iam garantir a possibilidade política dessa redução da taxa de juros mas é o que não acontece uma pequena síntese do que o Cidia coloca são sete pontos né dessa falta é a redução da taxa de juros é o uso do investimento do BNDES é a aposta na reindustrialização a desoneração fiscal o plano para a infraestrutura a reforma do setor elétrico a desvalorização do real e o controle de capitais e a proteção ao produto nacional com isso a gente percebe exatamente esse ponto que você falou a Dilma foi muito mais arrojada que o Lula em todos os aspectos desse enfrentamento do capital e na verdade o que eu ia colocar com isso era o que você já apresentou é que eu tive o ataque de tosse mas era essa era essa argumentação para levantar esse questionamento para você esse apontamento e você tem razão que por exemplo aí você pode perguntar o Paulo Guedes ele abaixou para taxas de juros no Brasil nunca antes vistas a gente está com uma taxa de juros agora de 12,25 ou menos que isso nem para ele até de acompanhar mas é uma coisa que o Guedes não mexeu na regulamentação dos mercados capitais então por exemplo essa semana essa semana eu recebi uma oferta de crédito do Banco Santander que é um banco espanhol a uma taxa de 2,5% ao mês e falou que é uma taxa ótima pessoal isso já responde a pergunta ou seja no Brasil caiu a taxa de juros mas o crédito continua alto o spread bancário continua altíssimo mesma coisa do governo abaixa-se os juros mas o mercado financeiro não faz o papel dele lembrando que não querendo falar discutir a crise agora o primeiro setor ajudado como sempre na crise da pandemia foi o mercado financeiro e ele não faz o dinheiro circular onde deve mas de fato o que o Márcio comentou é o seguinte de fato o que pegou a Dilma agora do meu ponto de vista tá gente por favor é minha opinião foi que ela tentou fazer uma regulamentação dos mercados capitais isso que faz derrubar ela nenhum governo nenhum governo enfim tem essa capacidade e quando a gente fala de Fiesp como o Márcio bem falou é super interessante que apesar do governo Lula foi aquele que deu uma sobrevida por parte da indústria mas essa nossa indústria ela é aquela que já está mais absorvida do rentismo do que do ponto de vista produtivo se você gosta de balancete analisa os balancetes do Magazine Luiza analisa analisa os balancetes das empresas brasileiras por exemplo elas não ganham dinheiro vendendo sei lá geladeira ganha dinheiro no mercado financeiro ganha dinheiro no rentismo ganha dinheiro nos juros isso pessoal não gera emprego não gera renda não gera nada não gera concentração não sei se eu consegui ficar claro Márcio Bom gente fico aberto para perguntas não sei o que professor Oi o governo o governo o período do governo do PT conversou de alguma maneira com o keynesianismo conversou numa parte do segundo mandato quando a gente analisa o velho do esmentismo o Mântega o que é o PAC o PAC é um keynesianismo é um new deal o crédito barato é um new deal brasileiro de maneira geral ele conversa sim mas é interessante deixar é Marco é interessante deixar é claro Marco que ele conversa em parte ou seja o governo ele consegue trabalhar bem na sua política fiscal mas a política monetária não ninguém mexe com a política monetária de novo como eu insisto Meirelles continua tomando conta da questão do Banco Central então isso não se mexe mas conversa sim o segundo mandato do governo Lula com o Mântega ele tem algumas conversas algumas aproximações muito muito próximas com o keynesianismo que a gente conhece tem sim pesados convidados professores com certeza com certeza temos muitos assuntos muitas outras acho que todas as perguntas foram respondidas dentro aí das falas dos professores claro que sempre há mais colocações e mais coisas a serem faladas num assunto tão rico como a gente veio comentando desde o começo da nossa mesa de hoje um assunto recente com certeza vivido por todos na nossa memória recente as questões políticas como dissemos estão permeando o nosso dia a dia a política faz parte da vivência do ser humano portanto é algo que está aí na nossa vivência e nos incita a debater e a buscar informação então certamente muita coisa há para ser dita mas infelizmente estamos alcançando aí 22 horas e chegamos ao nosso teto do horário eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos professores Márcio Bernardi e Tadeu Pereira na nossa mesa de hoje e desejar a todos uma ótima noite lembrando que amanhã dia 20 de agosto encerramos a nossa primeira semana de história com uma mesa que será ali dos professores Lucas Silveira e também do seu colega professor perdão deu um minutinho professor Lucas por gentileza deu um branco aqui professor Lucas vai dividir a mesa e o professor André Bassi Obrigada professor professor Lucas então amanhã finalizando a semana a primeira semana de história da Universidade São Francisco então novamente agradecendo aos professores Tadeu e Márcio professores desejam falar alguma última coisa algum último apontamento agradecimento enfim posso 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 adiantar eu quero agradecer o convite nossa que saudade que maravilha a gente poder debater agradeço a lembrança agradeço a oportunidade né debater sempre faz parte é bom a gente deixar claro que a ciência de aula nunca é neutra mas o debate é sempre bem-vindo o que a gente não pode deixar é de debater então agradeço muito a oportunidade para os alunos aí da Universidade de São Francisco e para a comunidade externa que desejar a gente aqui no segundo semestre a gente vai iniciar um projeto de observatório regional então entender a conjuntura econômica e se a gente tiver perna política do ponto de vista regional fica aberto o convite vou deixar o meu e-mail para vocês e deixo aqui uma leitura de um artigo do André Singer que foi muito mencionado pelo professor Márcio para você entender o que a gente falou que foi da questão do governo Dilma que é um artigo que está disponível gratuitamente no Cielo então fica aí o debate para o entendimento continuar mas só quero agradecer a participação gente muito obrigado bom novamente agradecendo a todos então relembrando e reforçando o convite amanhã mesa judaísmo e cristianismo uma análise histórica da literatura messiânica nos séculos XVIII a luz dos textos de João Pinto Delgado e padre Antônio Vieira com os professores Lucas Silveira Andrade e André Luiz Bat uma boa noite a todos e nos vemos amanhã obrigada pela presença obrigada professores até paz e bem pessoal boa noite e aí e aí e aí e aí